Olá, bem-vindo. Pessoas com deficiência visual são isentas de imposto de renda e não importa se são cegas de um olho ou dos dois. Mesmo assim, uma mulher precisou entrar na justiça para conseguir a isenção porque o laudo da perícia médica demorou para sair. Já imaginou ver tudo com apenas um olho e só descobrir que o outro não enxerga depois de adulta? Foi o que aconteceu com a Eunice. Desde criança eu sempre esbarrava numa coisa aqui, outra coisa ali, mas isso eu pensava que era coisa normal, coisa rotineira de criança. Até que com 24 anos eu procurei um médico especializado e fiz todos os exames que era necessário para descobrir o que eu tinha. E aí veio o diagnóstico, que eu era portadora de visão monocular e que isso não tinha cura e que provavelmente eu tinha tido isso desde a minha infância. Apesar de sempre ter convivido com a deficiência, ela diz que as dificuldades são muitas para quem só pode contar com um olho. Tenta passar um dia apenas com a visão. Tampa um dos seus olhos e tenta fazer as coisas corriqueiras que você faz, que aí você vai ver o tanto que uma pessoa que tem visão monocular sofre, tem dificuldades no dia a dia. Principalmente a sensação de espaço, de profundidade fica severamente comprometida, além da qualidade de visão que não é a mesma quando eu tenho os dois olhos trabalhando juntos e também o campo de visão. Então quando nós falamos em sensação espacial, o campo de um indivíduo que enxerga de um olho só pode ser reduzido em até um terço. Por causa dessas limitações, os trabalhadores com cegueira monocular têm direito à isenção do imposto de renda. Está previsto na Lei nº 7.713, de 1988. Alguns portadores de molestias graves que atentam contra a vida e contra a saúde e que estão elencadas em lei federal têm direito à isenção do imposto de renda, desde que essa molestia incapacite para o trabalho de forma total ou relativa. Mesmo assim, uma mulher cega de um dos olhos precisou recorrer à justiça para conseguir a isenção do imposto de renda. O benefício seria referente ao período entre a aposentadoria em 2012 e a emissão do laudo médico oficial, que só ocorreu em 2014. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu de forma diferente. Ao analisar o processo, a oitava turma do TRF1 entendeu que, conforme os laudos médicos, a autora é cega de um dos olhos desde 2007. Com isso, tem o direito à isenção do imposto de renda, desde a aposentadoria em 2012 até a conclusão da junta médica em 2014. Ainda de acordo com a decisão, é desnecessária a apresentação de laudo médico para a justiça reconhecer a isenção do imposto de renda. Basta que o magistrado tenha outros tipos de prova, como explica esta procuradora da Fazenda Nacional. Esse entendimento do magistrado está perfeitamente de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive tem uma súmula, a súmula 1598, que diz que é desnecessária a apresentação do laudo médico oficial no âmbito judicial, para reconhecimento em juízo da isenção do imposto de renda em caso de moléstia grave. É um entendimento simulado. E, inclusive, neste caso concreto, a Procuradoria da Fazenda Nacional não recorreu, porque nós temos como política de atuação não confrontar jurisprudência já pacificada pelos tribunais superiores. E é importante saber por que foi criada essa isenção. É uma forma de aliviar os gastos que essas pessoas têm para pagar o tratamento médico. A Lei nº 7.713 prevê a isenção do imposto de renda para pelo menos 16 tipos de doenças. Esse assunto também foi tema da pergunta de uma seguidora do Via Legal nas redes sociais. A resposta está no Vimbox. A Ivanete Guimarães escreveu O portador de visão monocular que está trabalhando tem direito à isenção ou tem que estar aposentado? A isenção só vale para quem recebe aposentadoria, pensão, está na reserva ou reforma, no caso dos militares. Para definir quais brasileiros podem ter direito ao benefício, a Receita Federal tem uma lista de doenças físicas e mentais desde 1988. Entre elas, AIDS, doenças cardíacas, cegueira, Parkinson, esclerose múltipla e paralisia. Todos os passos para conseguir a isenção você pode conferir no site da Receita Federal.